A canção e o vento Vão chegar aonde está você Solidão, tá sem tempo De esperar o sonho adormecer Vou cantar por aí Negando minha dor Vou jogando o ar Meus versos de amor Será que eu não mereço me fazer ouvir Se eu deixei o coração pronto pra sorrir Será que eu não mereço me fazer ouvir Se eu deixei o coração pronto pra sorrir Eu sei que o vento leva outras canções Que são rivais e traz muito ciúme pro meu coração Porém, o meu amor é tão sincero A canção e o vento Vão chegar aonde está você Solidão, tá sem tempo De esperar o sonho adormecer Eu vou cantar por aí Negando minha dor Vou jogando no ar Meus versos de amor Será que eu não mereço me fazer ouvir Se eu deixei o coração pronto pra sorrir Será que eu não mereço me fazer ouvir Será que eu não mereço me fazer ouvir E traz muito ciúme pro meu coração E traz muito ciúme pro meu coração Porém, o meu amor é tão sincero de cantar Você bem que podia me escutar Eu sei, eu sei A canção e o vento Que o vento leva outras canções Que são rivais E traz muito ciúme pro meu coração Porém, o meu amor é tão sincero de cantar Você bem que podia me escutar A canção e o vento Vão chegar até você